Quando houve todas essas mobilizações para o impeachment, infelizmente o PT e os partidos não foram para a rua para efetivamente exigir o impeachment. A gente conseguiu mobilizar até a direita para que pudesse denunciar o processo do desgaste desse governo, do desgoverno, melhor falando, o negacionismo, o terraplanismo, essas coisas absurdas que só é inacreditável que a gente veja nos dias de hoje. Você viu essa semana, inclusive, com a prisão do ministro da Educação, as denúncias, se tinha aquela história, ele sempre dizia no meu governo não tem corrupção. Tem, tem muita. Começa por ele, pelos filhos. Então, realmente, desmoralizado já está, nacional e internacionalmente. Porque para fora do Brasil, há um desgaste profundo da imagem que o Brasil tem, do retrocesso que o Brasil vem tendo nesses últimos anos. Então, acabou. Esse governo acabou.